Galera, aqui no Minecraft tem um assassino à solta, é um açougueiro muito malvado que já matou 399 pessoas e tá querendo matar 400, 401, 402, 403 e está muito perigoso aqui no Minecraft, Kelvinho. Tchau. Tchau nada, Kelvinho, olha aqui, olha só, a gente vai proteger a nossa casa porque eu não quero nenhum açougueiro ou assassino entrando na nossa casa. Não, nunca. Ai, caracas, Kelvinho, nossa, já tentaram matar ele, mas é muito difícil, já atiraram, já jogaram bomba, mas parece que só consegue matar ele destruindo o cérebro dele. Então, pra alguém conseguir matar ele é muito difícil, tem que atirar direto na cabeça dele, senão ele não vai morrer, é tipo um zumbi, é muito complicado mesmo. Olha só, ele mata muitas, muitas pessoas e ele tem uma faca enorme e ele faz picadinho de todo mundo. Tchau. Kelvinho, vai então, você vai ficar sozinho no meio da mata, sozinho com o açougueiro assassino, é isso que você quer? Não, não. Tá, vem cá, Kelvinho, vamos proteger aqui a nossa garagem, a nossa porta, até que a polícia prenda esse açougueiro assassino. Ui, ok. Agora, vamos fechar a porta aqui da frente e a porta de trás. Mas, galera, está muito assustador esses dias aqui no Minecraft, a gente precisa da sua ajuda e você pode ajudar de um jeito muito legal, que é deixando gostei nesse vídeo e também se inscrevendo no canal aqui se você for novo. Não esqueça de fazer isso, porque senão você não vai conseguir assistir os próximos vídeos de Minecraft. Kelvinho, vamos fechar aqui a nossa casa antes que esse assassino apareça por aqui. Sim. Tá, vamos fechar aqui a porta da frente. Fecha desse lado que eu fecho aqui, ó. Aqui, aqui. Pode fechar ali, ó, do outro lado. Aqui. Aqui? Isso. Aqui? Isso. Aqui? Isso. E aqui? Pronto. Nossa, aqui ele não vai conseguir passar, não. Tá bom? Porque tem esse arame farpado e com certeza ele vai ficar com medo. E agora, vamos fechar aqui a porta de trás e agora a gente vai ficar muito protegido. Calma aí. Como aqui? Outra aqui. Kelvinho, ajuda aqui, ó. Coloca aí também. Aqui. Aqui. E aqui? E acabou. Não, faltou um aqui, ó. Pronto. Ai, agora sim, estamos protegidos desse assassino maluco. E se ele aparecer por aqui, ele nunca que vai conseguir entrar na nossa... Kelvin, se esconde. Se esconde. Ali. Caracas. Ai, ai, ai. Ai, se esconde, se esconde, se esconde. Nossa, ele está indo para a garagem. Meu Deus, galera. O açougueiro maluco apareceu aqui. Caracas, o açougueiro assassino. Nossa, ele não conseguiu entrar pela garagem também. O que ele está fazendo? Ele está indo pelo fundo, Kelvinho. Ai, meu Deus do céu. Vem, vem, entra. Rápido, rápido. Rápido. Ele está indo pelo fundo. Caracas. Ainda bem que a gente... A gente fechou tudo. Ele não vai conseguir entrar na nossa casa. Está achando que esse o açougueiro... Ai, ele está ali. Quase que ele me viu. Ai, ele não vai conseguir entrar aqui. Ai, ele está... Ali, ó. Ele viu. Não consegue entrar. Vai embora. Se aqui você não vai entrar... Não, o seu açougueiro maluco. Kelvinho. Ele está descendo. Ele está entrando na casa. Corre. Ah, não acredito. Ai, a gente esqueceu de colocar a proteção lá embaixo, Kelvin. Sério? Sério. Ai, ele está lá embaixo. O que esconde? Eu acho que ele foi para o banheiro. Dá para ver ele aqui. Ele está entrando no banheiro, Kelvinho. Dá para ver os pés dele. Ele acendeu a luz. Caracas. O que ele está procurando? Será que ele está procurando mais pessoas para assassinar? É lógico, né? Ele é o açougueiro assassino. Ai, caracas. Eu acho que ele vai tentar subir. Ai, está subindo, Kelvinho. Meu Deus. Se esconde, se esconde, se esconde em algum lugar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Isso, Kelvinho. Fica aí atrás. Ah. 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 Passa correndo, passa correndo. Ele foi para a cozinha. Ele está na cozinha. Ah lá. Ai, caracas. E agora o que a gente faz? Tá. Vamos esperar ele embora. Vamos ficar se escondendo dele até ele sair da nossa casa. Que medo. Cuidado, cuidado. Com medo, papai. Ai, caramba. Onde ele está... Ai, está voltando para cá. Vem para cá. Vem, vem. Rápido. Entra. Entra. Ah, vem para cá. Para a janela. Isso. Ai, carinha. Cadê? Espero que ele não venha para cá. Ai, meu Deus do céu. Estou começando a ficar muito despreida. Ele entrou. Ele entrou. Ele está ali. Acendeu a luz. Ele está procurando pessoas. É sério. É sério. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ele está mexendo nas minhas coisas. Ele abriu as coisas. Abriu o armário. Ai, ai, ai. Se esconde, Calvinho. Se esconde, se esconde. Ai. Ai, não. Ele está vindo para cá. Pula aqui, Calvinho. Pula aqui. Pula. Pula aqui. Ai. Ai, caracas. Que susto, irmão. Ele quase viu a gente. Sim. Caramba, fica aqui, Kelvin. Vem pra cá, pro cantinho. Se ele aparecer ali, a gente vai conseguir enxergar ele. Cuidado. E agora? Vamos esperar ele sair escondidinho aqui. Meu Deus do céu. Ele tá revirando a nossa casa em busca de pessoas. Tá querendo assassinar pessoas. Sim. Ai, Kelvin pula. Ele tá ali. Olha só. Vamos usar um caminho alternativo. Vamos subir pela água e vamos voltar pro nosso quarto. Sim. Coi, 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 coi. Ainda bem. Eu acho que agora ele vai desistir, porque ele já olhou tudo e não viu que não tem ninguém aqui, Kelvinho. Sim. Ainda bem. Caracas. Só ficar em silêncio. Ele tá ali. Ai, meu Deus. Ai, 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 corre, corre, Kelvinho. Corre, 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 corre. Fecha fora. Ai, meu Deus do céu. Ele quase me viu. Corre, Kelvinho. Corre, 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 corre. Ai, se ele me viu, ele não vem atrás da gente. Pula aqui. Isso. Ai, ai, ai. E agora? Deixa eu ver se ele tá aqui, Kelvinho. Ai, ai, ai. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Cuidado. Ele tá olhando pra lua. Nossa, será que a lua amaldiçou ele também? Ai, caramba. Ele tá olhando pra lua. O que será que ele tá fazendo? Será que ele tá conversando com a lua? Que estranho. Ele ficou olhando pra lua. Não sei. Ai, caramba. Escutou isso. Ali, 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 ali. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem. Corre, 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 corre. Caramba. Toma cuidado, calma. Espera, espera. Ai, ai. Ele entrou no banheiro. Tenho certeza disso. Ele tá procurando a gente. Eu acho que ele escutou barulho. Tenho certeza. Ele não quer ir embora. Ele tá... Ai, meu Deus do céu. Ai, caracas. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu também tô com medo. Eu tô muito assustado. Ele tá percebendo. Calma, calma. Ai, ai. Ai, ai. Será que ele sabe que a gente tá aqui? Tá ouvindo barulho? Ai, que é ouvido. Ai, ai, não. Esconde, esconde, esconde. Esconde. Pula aqui. Pula. Ai, 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 ai. Ai, ai. Deita. Ai, ele vai ver minha cabeça. Não, não, não. Não. Ai, ai, ai. Ai, não, 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 não. Isso foi embora. Ai, caramba. Baixa. O que ele tá fazendo? Kelvin, vem cá. Ai, caracas. Nossa, ele tá ali. Ele tá procurando alguma coisa. Que estranho. Seca. Ai, Kelvin. Ai, ai, ai. Pra onde ele vai agora? Vai embora, vai embora. Pode pular, pode ir embora. Não tem ninguém aqui, açougueiro maluco. Açougueiro assassino. Ai, ai, Kelvin. Não. Corre pra cá, corre. Pra cá. Ai, ai. Caramba. Cuidado, cuidado. Ai, ele foi pra lá. Vem pra cá. Vem, 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 vem. Vem, vem. Nossa senhora. Galera. Kelvinho. Eu não tenho outro jeito. Vem aqui no meu laboratório secreto que eu vou pegar uma arma. Vamos aproveitar que ele tá lá em cima. Ele não vai ouvir o barulho. Isso. Ele não pode descobrir que existe isso aqui. Eu vou pegar uma arma e eu vou ter que matar ele. Não tem jeito. Pelo menos ele nunca mais vai matar ninguém. Ele nunca mais vai invadir a casa de ninguém. Mano, eu fiquei muito apiado. Eu pensei que ele ia ver a gente. Eu também pensei que ele ia ver a gente. Mas agora eu tenho uma arma. Corre, Kelvinho. Corre, corre, corre. Vem cá. Isso. Aperta o botão. Aqui? Isso. Pega a porta. Fica atrás de mim. Olha só. Fica atrás de mim. Pode apertar de novo. Fica atrás de mim. Porque se ele aparecer, eu vou atirar nele e eu vou matar ele. Ele tava lá em cima. Peraí, mas eu tô com medo. Não fica com medo não, Kelvinho. Eita, o que tá aqui? Eita, ele tá ali embaixo. Ui. Calma aí, Kelvinho. Ei. Sai da minha casa, esse queiro maluco. Vai embora. Vai embora. Ai, Kelvinho, corre pra cá. Corre, corre. Acho que ele vai embora e não vai vir pra cá. Ai, meu Deus. Ele tá ali. Eita, ali. Eu matei ele. Caracas. Meu Deus do céu. Olha esse aqui. Meu Deus. Esse aqui. Nossa, com esse aqui ele matou quase 400 pessoas, Kelvinho. Isso aqui deve ser um item muito, 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 muito assombrado. Sim. Nossa senhora. Caracas. Matamos o açougueiro maluco. E a cabeça dele explodiu, Kelvinho. Olha aqui. A cabeça dele pulou pra fora. Sério? Que medo. A gente vai ter que enterrar isso aqui. Então, ó. Pra você, eu e credo. Não quero nem saber disso aqui. Traz aqui, Kelvinho. Vamos enterrar. Ai, caramba. A gente não consegue sair. Ah, já sei. Vamos fazer por aqui, ó. Vamos sair do mesmo jeito que ele saiu. Depois a gente vai pegar... Pega uma marreta e quebra tudo aquilo ali. Sim. Vamos enterrar essa cabeça aqui dele. E agora o açougueiro maluco já era. Ai, caracas, galera. A gente conseguiu matar o açougueiro maluco. E ele não matou a gente. Ele não fez a sua vítima de número 400. Sim. Kelvinho, aqui, ó. Vamos enterrar aqui mesmo. E o açougueiro maluco já era. Sim. Pronto. Pode colocar aí. Aqui? Isso. Joga aí. Adeus, açougueiro maluco. Matamos ele, Kelvinho. Eu vou colocar a espada, sim. Mas a espada... A espada a gente... A espada a gente guarda pra gente, tá bom? Sim. Porque pode ser um item diferente. Olha só. Eu acho que pode ser até a lua amaldiçoada que deu pra ele. Ai, meu Deus. Essa lua é muito assustadora. Ai, Kelvinho. Agora a gente pode dormir em paz sem medo.